Você sabia que para muitos biólogos, Búzios é considerada o oásis dos corais? O número é tão expressivo que chamou a atenção de pesquisadores que estão avaliando as espécies ao longo dos anos. A preocupação dos pesquisadores agora é que um predador nada natural coloque os corais em risco, a poluição. Em 2000, uma vistoria foi feita nas praias de Búzios e agora, 17 anos depois, os pesquisadores estão voltando aos mesmos pontos. Eles querem saber se a poluição aumentou ou diminuiu e como os corais se comportam em meio ao lixo humano. Nós acompanhamos a equipe na praia da Tartaruga. Os pesquisadores masculharam os três cantos da praia, considerada parque dos corais. A ideia foi identificar os agentes que causam impacto em ambientes como este. O lixo é um bom exemplo disso. E a identificação desses agentes, os pesquisadores fizeram só observando a água. Aqui do lado de fora da água, a gente consegue perceber que o trabalho de observação é muito simples, não exige muito equipamento. Eles estão usando só o snoker, o óculos e o cano para respiração, e os pés de pato para ajudar no deslocamento. E o mais interessante é o seguinte, que só de passar superficialmente pela água, eles já conseguem observar as condições do mar. Basicamente é só a gente com equipamento de mergulho, máscara de nórkel e nadadeira, e o tubo, o cano de PVC para anotar. Isso aí, a gente vai nadando cinco minutos e anotando os itens de lixo que a gente encontra no fundo do mar. Este trabalho de observação representa uma das etapas do projeto EcoRais, que teve início em 2000. No início deste ano, os pesquisadores já fizeram a varredura na areia, levantaram o número de pessoas nas praias, o tipo de lixo encontrado. São 11 pontos monitorados em Búzios. São eles as praias da Tartaruga, do Canto, dos Ossos, praias da Azeda, Azedinha, João Fernandes e João Fernandinho, e tem também a Ilha do Caboclo. Toda pesquisa, todo levantamento precisa de anotações, né? Tem que anotar, você tem que comprovar o que você está vendo, o que você está pesquisando. Como é que faz isso debaixo d'água? Bem, o pessoal aqui arranjou um jeitinho bem legal, que é um cano, um tubo de PVC, e um lápis, é isso? Isso aí, exatamente. É um cano que é bem prático. A ideia de ser um cano é pra ter mobilidade, né, debaixo d'água. E aí a gente coloca no braço aqui, coloca um lápis aqui junto e vai anotando. Realizado pelo Instituto Brasileiro de Biodiversidade, o BR Bio, o projeto É Corais teve início com a preocupação da própria população pesqueira de Búzios, com os impactos no setor. Os pesquisadores procuraram a Secretaria de Meio Ambiente, que tratou logo de buscar ajuda nas universidades. O pontapé da pesquisa foi dado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, mas hoje ela envolve outras instituições e ainda tem o apoio de empresários da cidade, como explica a diretora executiva do Instituto, Simone Oigman. O objetivo é avaliar a saúde dos corais, que servem como indicador da degradação ambiental, seja por meio da poluição ou então da exploração do turismo de forma desordenada. Em 2000, a gente identificou uma grande quantidade de material descartado da pesca, da atividade de pesca e do turismo, proveniente dos usuários das embarcações. Então a gente acredita que pode ser que a gente encontre o mesmo, porque afinal de contas a gente está falando de uma região que tem esse tipo de atividade, mas a gente espera encontrar pouco lista debaixo d'água. Os dados coletados 17 anos depois serão comparados com os que foram levantados em 2000. O levantamento segue até o fim do ano e o resultado será divulgado só em 2018. Mas ao longo de todo o ano de 2017, várias ações de sensibilização serão feitas envolvendo turistas e moradores. A gente teve vários contatos com a iniciativa privada, com os hotéis, com os restaurantes, por conta deles apoiarem, inclusive, as pesquisas na região. Então, mas de uma maneira, digamos assim, dentro da pesquisa. Agora, dentro de um projeto socioambiental, acaba que a gente tem uma atividade maior e uma proximidade maior. Isso aqui é um passo? A esperança é que seja, né? Acho que um passo da academia, que deve ser acompanhado pelos órgãos de decisão mesmo, os órgãos públicos e políticos. E a sociedade. E a sociedade, com certeza, que precisa participar. E sobre esse assunto dos corais é a nossa entrevista do estúdio deste domingo. Quem está aqui com a gente é o Eduardo Rodrigues Moreira. Ele integra o projeto e trabalha nas ações de educação ambiental do município. Eduardo, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao estúdio do ITTV Rural, né? Bom dia, Mariana. Obrigado. Essa é a sua primeira vez. Eduardo, o projeto que a gente acabou de ver está numa etapa importante a partir de agora, né? Sim, essa etapa é uma etapa muito importante, porque é aquele momento em que as informações científicas, elas saem um pouco do limite acadêmico e passam a ser transferidas à população. O que é muito importante, que vai levar esse conhecimento à população. As pessoas conhecerem, uma vez conhecendo, começam a ter noção da importância. E tendo noção da importância, começa a ser um agente também de preservação, exelando por esses ambientes. E pelo que a gente percebeu ali, é um trabalho até simples, né? Esse trabalho do mergulho, mas muito importante, né? Muito importante, porque é exatamente na observação direta no habitat é que você vai ver, os pesquisadores conseguem observar o que está naquele ambiente que não deveria estar e quais os danos que isso pode causar àquele ambiente. E por que é tão importante para o morador de Búzios saber que existe tanta abundância de corais na cidade? É importante avisar a população, né? Isso é muito importante, porque boa parte da população de Búzios, ou, aliás, Búzios, na verdade, existe muito em função das suas praias, do oceano, e desconhecer os valores, a importância desse ambiente marinho é desconhecer a própria riqueza que possui. Então, conhecer vai levar as pessoas a protegerem, a cuidarem, a dar mais importância. Esse projeto, você havia comentado, quando ele começou em 2000, ele começou no ano 2000, ele começou por causa de uma percepção de moradores e de pescadores ali na região? Exatamente. Os próprios moradores ali, e pescadores principalmente, começaram a observar que estava começando a ocorrer algumas mudanças nesse ambiente, e aí isso foi levado até as autoridades locais e acabou chegando até a universidade. Olha, inclusive, o Eduardo está aqui com a gente, porque essa semana, agora, se eu não me engano, no dia 24, não é esse, Eduardo? Dia 24 e 25. De março. Vai acontecer uma ação que envolve essa questão dos corais. Gostaria que você explicasse como é que é essa ação e até convidasse o pessoal de casa que quisesse participar, né? Então, essa ação, essa etapa que vai acontecer agora, na verdade, é a segunda etapa da parte de conscientização e sensibilização da população. A primeira etapa aconteceu em janeiro, e agora, que estava mais voltada ali, o público de turistas, e agora essa etapa está mais voltada ao público local, aos moradores mesmo, principalmente aos estudantes da rede pública. Então, vai acontecer na Praça do Inef, na Rasa, e onde vão ser instaladas tendas. Nessa tenda vai ter o atendimento para, desde crianças até adultos, e vai ter banners, né, explicando sobre o projeto, contando a história do projeto, falando sobre algumas espécies, explicando o que é um coral. Vão ter também algumas exemplares que as pessoas vão poder observar, manusear. Ah, legal. Pessoal vão poder pegar, encostar ali. Exatamente, e ter o conhecimento do que é um coral, de fato. Qual que é o horário, Eduardo? Dia 24 e dia 25? No dia 24, a tenda vai estar disponível a partir das 18 horas, e vai até as 22 horas. No sábado, dia 25, a tenda vai estar montada já às 8 horas da manhã, e vai até as 13 horas. Então, quem morar, quem tiver ali por perto, tiver curiosidade, pode comparecer, né? Pode comparecer. Agora, você comentou uma coisa que é interessante a gente falar, que lá vão ter algumas espécies que as pessoas podem encostar. ou turista ou morador, está ali na praia, né, no momento de diversão, encontrou com um coral. A pessoa tem o costume de pegar para levar como recordação, como se fosse uma conchinha. Isso não pode ser feito, né? Os corais, eles chamam muita atenção pelas formas e cores que ele tem. Então, é algo muito bonito. Mas ele é tão sensível e frágil quanto é bonito. Então, nunca se aconselha a tocar no coral. A gente pede até que se estiver mergulhando em águas muito rasas, nem usar o pé de pata, a nadadeira, o pé de pata, para não realmente evitar de acontecer um contato e quebrar. Porque eles são muito sensíveis. São muito sensíveis. Como eles se formam em colônia, então perder parte da colônia pode ser um grande dano àquele coral. Pode machucar a pessoa? Olha, existem espécies, algumas espécies, que podem sim provocar algumas irritações. Então, tem que ter bastante cuidado. Tá ok, Eduardo. Gostaria de agradecer a sua presença aqui, convidar para você voltar quando tiver um outro assunto para falar com a gente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom dia. E a gente acompanhou o início de uma relação que certamente vai render boas histórias em Buzes. É que o projeto Ecorais começou a oferecer um treinamento específico para os professores e agentes ambientais da cidade. A ideia é fazer com que eles atuem em defesa dos corais e multipliquem esse conceito entre os familiares e até mesmo entre os turistas. Praia dos Ossos, Búzios. Um cenário e tanto para fazer uma trilha, não é não? É, mas não é uma trilha qualquer não. É pelo mar. Hoje nós estamos aqui fazendo esse roteiro, que é uma visita guiada. Na verdade, é uma trilha subaquática, em que existem pontos de visitação que foram estabelecidos. Vocês podem olhar. São cinco pontos de visitação em que o aluno vai poder entrar em contato direto com esses organismos e conhecer essa fauna da melhor forma, que é no seu ambiente natural. Alunos e professores da Rede Municipal de Ensino se juntaram aos representantes do projeto Ecorais, no primeiro curso de qualificação para educadores. Uma parceria que só pode dar certo. De suma importância, a gente está fazendo essa sensibilização, essa mobilização inicialmente com os nossos professores da Rede Municipal, que eles vão fazer essa multiplicação, eles vão ser os agentes multiplicadores na sala de aula para poder tentar levar essa sensibilização para os nossos alunos. E a partir daí, tentar mudar essa história, essa coisa de não pisar nos corais, nos nossos ambientes coralinhos que a gente tem aqui na nossa cidade, que é uma riqueza. Eu penso logo nos alunos. Como que eles, junto com os professores, com os habitantes da região, eles podem fazer para preservar. Porque Ibuzes é lindo, maravilhoso, turisticamente é conhecido mundialmente, mas a gente fica aqui 365 dias, o turismo vem, vai, alta temporada. Então eles precisam conhecer, aquela velha frase, conhecer para preservar. Se eles não sabem que tem tanta riqueza natural, cultural, histórica, eles não vão ter a ciência dessa importância de que é preciso preservar. Desde não jogar um papel de bala no chão, a cuidar dos corais, como a gente está aprendendo aqui, da parte histórica. E sempre vai ter mais pessoas deslumbradas para conhecer a cidade onde eles moram. Há um metro de profundidade, cores e formas que encantam. Várias espécies de corais já foram catalogadas nas praias do balneário. Algumas são endêmicas, só são encontradas aqui. Outras foram trazidas pelas correntes marítimas e até pelas embarcações ao longo dos anos. Mas todas precisam de atenção. Os estudos identificaram que a região possui um ambiente coralino único e que ele é importante para preservar e conservar, já que ele fornece fonte de alimento para a sociedade, fonte de matéria-prima para fármacos. Então, abrigam uma enorme biodiversidade, além de também gerar trabalho, trabalho e renda em função do ecoturismo, se bem se feito de forma sustentável. Então, é uma região no Brasil que deve ser conservada. A gente fala muito dos corais aqui de Búzios, mas eles formam um ambiente muito propício para o desenvolvimento de várias outras espécies, de algas, de esponjas, invertebrados, que estão associados a esses ambientes. E essa riqueza, essa grande quantidade de animais que é atraído por esses ambientes, aumenta também a chance de ocorrência de peixes, de uma variedade de outros organismos, de tartarugas, de aves. Então, os corais têm essa função, esses ambientes coralinhos, de serem locais de grande biodiversidade. Para não perder nenhum detalhe dessa adversidade marinha, vale máscara de mergulho e até um cone de trânsito adaptado. Esse cone tem um vidro aqui embaixo, então, quando a gente usa ele, você está diminuindo a lâmina d'água e você consegue ver mais claro embaixo, quase como se você olhar de fora como se você estivesse com uma máscara olhando dentro d'água. Funciona como se fosse uma lente de aumento. É, você vê dentro d'água, fora d'água. Os estudos sobre a saúde dos corais aqui em Búzios começaram no ano 2000 e, segundo os pesquisadores, a situação nunca foi tão preocupante quanto agora. Por isso, nunca foi tão necessária a presença da própria população no trabalho de preservação dessas espécies. Em 2000, a gente observou que o coral estrelinha tem altas taxas de mortalidade e o coral cérebro também estava sofrendo em função das atividades provavelmente que ocorrem na região. A gente vai ter, então, como fazer essa comparação e avaliar essa situação, melhorou ou piorou. O coral estrelinha tem uma distribuição brasileira, ele ocorre só no Brasil, ele é endêmico e aqui em Búzios ele existe em grande quantidade. Marina é estudante do segundo ano do ensino médio em Búzios. Ela mergulhou pela primeira vez ao participar do projeto. Descreve a experiência próxima aos corais e de ter tomado uma importante decisão sobre o futuro. Nossa, muito lindas as estrelas dos corais, as cores dos corais. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero mergulhar sempre agora, aqui em outros lugares também, ter mais experiência com isso. É meu primeiro mergulho, mas eu já tinha definido que eu quero fazer biologia marinha. Então foi minha primeira experiência com o começo dessa jornada de biologia marinha. Esse projeto é belíssimo mesmo, né? Uma beleza natural como essa tem mesmo que ser cuidada e preservada.